Olá, consigo me de hoje estar visitando o Espaço Cultural Unifor. Vamos mostrar para vocês a 22ª edição da Unifor Plástica, dentro das comemorações dos 50 anos de criação da Unifor. Lembrando que a primeira edição da Unifor Plástica foi exatamente um ano de criação da Universidade de Fortaleza. Esse ano estamos celebrando, como eu disse, os 50 anos aqui. O conceito é afinidades eletivas e estratégias para o mundo importante. São só cerca de 60 óculos ou mais de 30 óculos, 31 artistas plásticos cearenses que têm ligações efetivas com o Ceará, com histórias aí cruzadas com a Universidade de Fortaleza. Quem vai nos receber e está aqui com a gente é a professora Adriana Helena, professora e gestora da Divisão de Arte e Cultura do Espaço Cultural Unifor. Professora, muito obrigado por estar recebendo a gente. E é o que agradeço. É um prazer enorme falar sobre a Unifor Plástica, né? Isso. Esse salão que faz parte da história da Universidade, é pioneiro também pelo estado do Ceará, que nunca nos honra, de dois ou dois anos, trazer esse reporte de artistas do Ceará. E a gente vai mostrar esses trabalhos aqui hoje para vocês. Bom, esse, essa Unifor Plástica, isso é dividido em vários temas. Isso, isso. Isso tem um conceito central, que eu já falei, em vários temas. É que nós estamos na hora de entrar. É, a gente está aqui na Ancestralidade Indígena, né? Essa exposição que tem esse tema de afinidades eletivas, né? Fala desse mundo hoje, complexo e imutante em que vivemos, né? E a Coragonia da Inglês Matar resolveu dividir em alguns modos, né? Trazer temas que estão em pauta hoje nas discussões atuais. Um deles é a africanidade, a ancestralidade indígena, né? Então, aqui é um grupo de artistas, são artistas aqui do Ceará, são artistas indígenas e que têm suas produções realizadas aqui no Ceará, né? Então, a gente tem aqui quatro artistas, artistas de... Sobres espaço. Sobres espaço, com várias obras, e que eles trazem essa questão mesmo da ancestralidade indígena deles e das condições que são contemporâneas. Eles bebem em uma ancestralidade, mas produzem no mundo de hoje. Certo. Vamos aqui nesse outro espaço. Aqui nós temos telas, olha sobre telas, a gente tem desenhos. Aqui é o espaço, é o modo gênero. Me explica, por exemplo, professora. Bem, esse aqui a gente está dentro do gênero, né? Que é um tema que hoje é relevante, é complexo, né? Na sociedade em que a gente vive. E a gente traz alguns artistas que trabalham em suas produções, essa temática do gênero, né? Então, a gente tem aqui Terroristas del Amor, que é essa obra aqui. Aqui, nessa mesa. Nessa ação, né? Que é uma mesa, é uma mesa que é um encontro de almoço, de jantar, de reunião de família. Uma mesa essencialmente feminina, né? Então, a gente traz também aí as questões de gênero dessas mulheres também, que muitas vezes são chefes de família, né? A gente traz aqui a obra do Arrugas. Esse artista, ele foi um artista que ganhou uma premiação, um prêmio de viagem da Unifor Plástica. Esse ano, por ser o ano dos 50 anos, a Unifor instituiu o prêmio chanceler Ayrton Queiroz, aonde ofereceu uma passagem, as medidas de posto, que o artista ia até a Brinaldo de Veneza. Ah, de Veneza, na Itália. E esse artista, o Arrugas, que é um jovem, foi ele que foi escolhido pela comissão julgadora. Foi esse trabalho. Agora, o que eu acho interessante é que quem vier à exposição vai encontrar fotos dos artistas. O Arrugas está, como ela disse, é um jovem, né? Isso, é. Então, tem as fotos, né? Além dos textos, né? Que são explicativos. São as mini-bios, né? Na verdade, a gente pode compreender quem é esse artista, o ano que ele nasceu, a formação dele, o que é que traz no trabalho dele. E a gente ainda tem uma foto que a gente visualiza quem é esse artista. Aqui, esses dois painéis aqui gigantescos. Esses painéis é de um artista também cearese chamado Azuli. Azuli também traz cores, né? Ela teve uma vivência importante em vários painéis do Brasil. Fez uma residência no México. Então, ela traz uma pesquisa também que tem essa vibração também interessante nas cores. Aqui, a gente já está entrando na ancestralidade africana, né? Então, são artistas que vão beber essa ancestralidade para produzir os seus trabalhos e para dizer questões hoje que são tão importantes para a gente falar mesmo das nossas questões. Enquanto povo brasileiro, né? De onde vêm eles, né? As nossas cruzes, né? Então, aqui a gente tem alguns trabalhos na instalação também, como você falou. A Unifoplastica, ela não é só obras de arte, mas ela tem fotografias, instalações, vídeo, vídeo performance, né? Então, é isso que dá essa diversidade, essa pluralidade também nas produções que aqui estão. Brasileira, você falou em instalação, temos uma aqui, uma instalação interessante. É, isso aqui é um artista que vem do Cariri, né? E ela traz uma pesquisa que ela faz com as ervas, né? E isso foi tudo coletado lá na Chapada do Araripe. Ah, dá, são raspas de... É, são raspas, mas são raspas de raízes. Ah, raízes? É, então tem cheiro, tem cor, tem uma extinção que são usadas pelas benzendeiras, as rezavelas. E a obra dela também é pintada também com o extrato dessas raízes que são coletadas todas lá na Chapada do Araripe, né? É a Eliana Morim, né? Hã? É a Eliana Morim? É, a Eliana Morim, é ela mesmo. Temos aqui, mas aqui, deixa eu mostrar aqui, professora, essa obra aqui da Amanda Nunes. A Amanda Nunes, eu assisto aqui, né? Eu não gostaria disso, não parece que... É, ela é uma artista que vive e trabalha aqui no Ceará. Lá, nasceu... É, ela vive e trabalha, mas nasceu em Brasília. Mas vive aqui no Ceará. Ela é uma menina também que tem trabalhos também já realizados nacionalmente, né? Apesar de ser ainda muito jovem. Mas hoje a gente tem a característica dos artistas, assim, muitos jovens já estão trilhando aí um caminho muito interessante nas artes. Uma candanga. Uma candanga. Uma candanga que mora no Ceará. Olha ali, a senhora falou em vídeos. É, aqui a gente tem uma obra que é o Instalação com o Vindy, né? Do artista Chintinho. E que ele fala muito sobre as questões mesmo de raça e cor, né? É, mas o que ele está colhendo ali no livro é esse livro aí, né? É, ele traz memórias de pessoas pretas, né? E que em algum momento da sua vida foram... Passaram por algum tipo de violência. Ele vai criando aí memórias, né? Tá certo. Essa realidade. Olha aqui, outras figuras indígenas. Sim, exatamente. Esse trabalho já é o Henrique Vildez, né? Que ele traz essa questão também dessa ancestralidade muito forte. É o olho sobre tela, né? O olho sobre tela. A gente vê religião, a gente vê as questões também africanas, né? Então, tem muitas camadas aí que a gente pode pensar sobre o que ele traz. Esse trabalho, essas fotografias aqui, é do Nicolas Gondim. Ele faz um trabalho sobre Papangum, que é uma tradição também aqui do Nordeste, que também do Ceará, né? Cariri tem muitos. Cariri tem muitos, que são brincadeiras, são os brincantes. E ele vem pesquisando isso há muito tempo, assim, no trabalho, aonde mais ou menos no período da Páscoa, esse grupo de pessoas se vê, se caracteriza, e sai brincando, né? Então, ele tem uma pesquisa bem extensa aí, sobre o que os Papangusas e no Ceará. É, na época da Páscoa, Fico. E o Pernambuco, por exemplo, é no Carnaval. É, o Pernambuco é muito importante lá, talvez mais relevante, assim, ter tradição. É, o Carnaval, o Biseiros, é uma cidade do interior que tem essa tradição de Papangu. Sim. E eu, uma vez, essa vez, perguntei o que significa Papangu. Porque eles saíram na rua pedindo alimentos. Então, eles chamavam de Papangu. Angu é um... Tipo de comida, né? É um papadinho, uma coisa. É um Papangu. Aqui, no Ceará, não sei se tem essa história, mas é muito interessante. Aqui estamos nas tradições aí visitadas, né? Isso, que é que esses trabalhos do Papangu estão aqui, assim como esse trabalho aqui do fluxo marginal, né? Porque as tradições são visitadas. Porque ele pega, por exemplo, uma figura que está caracterizada com os reisados, mas ele traz um elemento que é mais contemporâneo. Ele está com um som na mão, né? Aqui também é um bumba, meu boi. Então, o fluxo marginal, ele traz essas questões. Ele vai beber lá nas tradições do Cariri também, porque ele é um artista do Cariri. E ele vai e atualiza nos dias de hoje. Essa obra aqui é da Júlia Debas. E Júlia Debas também se inspira nos Papangus de Nicolas Gondi. Ela cria o seu próprio Papangu e também traz uma outra figura aqui, que é uma tradição também importante, mas no sul do país. Ela mora aqui? Ela morou aqui durante muito tempo. E é carioca, né? Ela é carioca, mas filhos aqui, morou durante a temporada aqui no Ceará. Tem uma forte ligação aqui no Ceará. Porque a unifoplástica é isso. Ela traz artistas que são do Ceará ou que têm uma ligação, tiveram uma passagem importante aqui no Ceará. É verdade que está sendo feita uma homenagem ao artista Zeguedes nessa edição? Sim, nós temos uma instalação. O Zeguedes é o artista homenageado aqui na Unifoplástica, nessa edição. Ele também comemora 50 anos de carreira. Então, nós convidamos o Zeguedes. A gente tem uma instalação um triplo que está na outra galerinha. Vou te convidar para a gente ir lá. A gente, inclusive, está mostrando aí nas imagens que estão sendo editadas, aí pelo nosso Samuel Proto, o nosso editor. São essas imagens aí que a gente está mostrando. Professora, então, o Zeguedes sendo um artista relevante, a importância das artes plásticas de Zeguedes é muito lembrado. Muito importante. Ele tem 50 anos já de trajetória. Então, 50 anos, ele produziu, tem uma produção extensa, eu diria. É instalação, é óleo sobre tela. Ele é multi, digamos assim, eu acho que a gente transita em várias linguagens. É verdade. Então, ele tem um trabalho importante já aqui, conceituado, não só no Ceará, mas no mundo. Ele tem exposições acontecendo em várias partes do mundo. Já participou de guienais aqui no Brasil, guienais de São Paulo, guienais também em outros contextos internacionais. E é um cara que participou de muitas unifoplasmas. Ele participou da segunda, da terceira, já foi premiado, já foi juro, já foi selecionado. Então, ele também tem uma afinidade muito grande com a Universidade de Fortaleza e com a Unifoplasma. Tá certo. Bom, a gente viu aí o painel, né? Pra ir... O horário de visitação aqui, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou convidar todos. Convide. E todas. O Espaço Cultural Unifopla fica aberto de terça a sexta-feira, de nove da manhã às dezenove horas, e aos sábados e domingos, abre de meio-dia às dezoito horas. É, tá aparecendo aí na tela, né? Os horários, os dias. Gratuito, né? Gratuito. A entrada gratuita, estacionamento fácil, né? Um ambiente super gostoso. Sábado, a tarde, a gente tem uma programação muito interessante, que é a contação de história pelo grupo mirante da Unifopla. Sim. Quando o sábado à tarde, às dezenas horas, acontece uma contação de história a partir de uma obra que está dentro do Espaço Cultural. Então, é para a família, todo mundo curte bastante, não só as crianças, os adultos curtem mais do que as crianças. É um momento interessante de unir um lúdico com as artes. Tá certo. Professor, muito obrigado por ter recebido a gente. Eu te agradeço. O que está mostrando aí, imagens, e aqui a gente presencialmente visitando esta edição. Anotou aí, né? Os horários, está tudo aparecendo. Venham aqui para o Unifop, final de semana, tem muita coisa. Estamos com três exposições, né? Tem o Elas, né, que a gente pede, inclusive. Tem uma diversidade aqui, né, de possibilidades, de reflexões. As exposições e a arte são bacanas para a gente pensar sobre a vida, o mundo, o que é que está acontecendo atualmente no contexto complexo em que vivemos. Professora, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. A gente vai voltar outras vezes. Volto, sim. Eu recebo novidades. Pois é, os cinco minutos ficam por aqui, a gente volta a se encontrar por aí. Até lá. Tchau. 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 Tchau.